Estamos no setor de violões de nylon, nós temos várias marcas aqui, essa aqui é a marca Manuel Rodriguez, Ibanez, Ibanez também nós temos aqui, Córdoba, Luchero, preços variados, tem vários tipos de preços aqui, esse 500 dólares, o mais caro aparentemente é esse aqui da Córdoba, por 680 dólares, eu vou tocar ele para você ver o som dele.